Boa noite, meu público-alvo. Venho para mais um TED Talks. Vamos falar, tá? Eu tenho pouco tempo, então eu tenho que falar logo. Eu tive uma projeção na consciência, também conhecida como sonho, em que eu estava em um posto de gasolina e daí eu estava enchendo meu carro. Que nem naqueles postos de gasolina que tem nos Estados Unidos, tá ligado? Que tu enche, tu mesmo paga ali e enche. E daí tá. E eu estava com outro cara, que eu não sei quem era, mas era como se fosse um parça mesmo, só que eu não lembro quem era. E daí depois, do nada, um cara chegou, sacou uma arma e falou 3, 2, 1, morre! E atirou aqui, bem onde fica a glândula pineal. Daí eu vi o que acontece quando morre. Eu simplesmente, a minha mente sobressaiu, porque ela morreu. Então eu consegui acessar o eu superior diretamente. Criar a consciência infinita. E é isso que acontece, porque nós somos a consciência. Quando a gente termina a nossa experiência aqui, a gente só volta a ser o que a gente sempre foi, sempre será, sempre somos. Consciência infinita.